E quem em casa não tem aquela hortinha que tem aqueles bonitos pés de couve? Só que além dos pés bonitos, também uma das pragas que sempre ataca as lavouras é o pulgão. Acabei de tirar uma folha aqui e eu já pude perceber pulgões que acabam interferindo também na produção para as folhas mais saudáveis para ir para a mesa do consumidor. Vamos conversar com o agricultor Márcio Gregolon, que fala sobre a boa produção de couve sem incidência de pulgão nesse ano, mas que merece essa atenção e controle. Ultimamente a produção tem sido muito boa. O ano, apesar do excesso de chuvas, tem colaborado. Ataque de pragas não veio afetar esse ano, colaborando com uma produção cheia, digamos assim, 100%. Esse ano não veio apresentar o problema pulgal. Devido ao clima, controles de correção de solo, barreiras mesmo naturais que a gente vem criando, ele não tem incomodado. Mas há anos com a chuva menos intensa, mais seco, ele tem um pouco assim a incomodar. Miguel Anciucci, técnico agrícola da Ipagre, fala sobre os cuidados para quem deseja ter a sua horta livre desta praga. Como sempre, as coisas devem ser, o início delas devem ser muito bem programadas. Primeiro, você tem que escolher a área, fazer correção de solo, ver o que você tem no entorno, escolher o tipo de cultivo, porque o cultivo começa as barreiras naturais para que não entre praga. quantidade, quanto maior for o cultivo, a cultura, mais ela vai ficar mais propícia a receber ataques de pragas. Quando você faz uma proteção boa, você tem um solo bem preparado, bem adubado para aquela cultura, ela não vai ter pouca alimentação, então ela não vai entrar em estresse. Quando ela não entra em estresse, ela exala menos o cheiro dela que atrai a praga. A partir daí, quando você faz um preparo grande para chegar a isso, você vai diminuir a quantidade de intervenção por pesticidas e controle manual. Hoje, para quem busca, tem várias variedades de couve que pode ser plantada, mas também se mantém a mesma qualidade de preparo de solo, adubação e essa tensão, porque uma área pequena é muito mais fácil de controlar. Perfeitamente. Quando você tem uma horta de casa, você planta um canteirinho pequeno. É uma coisa que é para a família. Então, você tem várias culturas ali dentro daquela horta para o sustento da família. Quando você faz uma horta comercial, então é uma grande área com o mesmo produto. Então, aí é que entra o maior cuidado para que as barreiras sejam construídas e você use o defensivo em último caso. A agrônoma da Ipagre, Andressa Bi, fala sobre o pulgão e como ele se alimenta, atacando muitas hortaliças. Explica como identificar. O pulgão é uma praga de grande importância para a agricultura. Ele está presente em várias condições de temperatura. É um bichinho muito pequenininho. Ele mede entre 1,5 a 3 milímetros. Normalmente é de cor amarelada, esverdeada, um pouco mais escura para o marrom. E o hábito alimentar dele é que ele suga a seiva da planta. Então, ele ataca as plantas sugando a sua seiva. Pode atacar bastante. E quais tipos de hortaliças que esses insetos acabam mais atacando? Então, ele ataca várias plantas, várias culturas. Na verdade, a gente tem as brássicas, que seriam couve, repolho, couve-folha, couve-flor, repolho. Tomate, milho, soja, plantas ornamentais em casa, flores, também o pulgão ataca. Que tipo de tratamento é ideal para esse tipo de pulgão, para evitar essa proliferação e acabar perdendo uma produção? Na verdade, o pulgão se reproduz muito rapidamente e se dissemina muito rapidamente. Então, ele está presente na natureza. Ele pode vir atacar a qualquer momento, então não tem um momento específico que o pulgão ataca. Então, o ideal seria você estar monitorando a sua lavoura, ou até mesmo em casa a sua horta, monitorando. O pulgão, normalmente, ele aparece na face inferior da folha, a parte de baixo da folha. Folhas mais jovens, ele prefere folhas mais novas. Então, o ideal é estar monitorando a hora que aparece, já o início. Ele costuma também atacar em reboleiras no começo, depois que ele se espalha. Então, o ideal é estar monitorando, quando você perceber o início da praga, já entrar com algum controle. A gente tem controle biológico, tem controle químico também. Ou então, a gente fala do controle alternativo, que seria mais para a produção orgânica, teria o óleo de nin, que é uma opção. Ou mesmo tem algumas receitas com sabão neutro. O detergente comum, caseiro mesmo, diluir ele em água e aplicar, borrifar nas plantas. Para quem tem pouca quantidade em casa, já é uma opção também para estar acabando com essa praga. Qualquer dúvida, vocês podem estar procurando algum técnico da IPAGRI. E caso precise de controle químico, também é só procurar as agropecuárias e comprar um produto registrado para a cultura. E caso precise de controle, vocês podem estar procurando algum técnico da IPAGRI.